Agora eu não sei se eu escolho o taco do São Paulo, do Palmeiras, tem Ponte Preta, Fluminense, Flamengo... Bom, enfim, é muito legal você poder escolher um taco de sinuca com emblema do seu time, com design bonito, sofisticado, mas o mais importante, não é isso, o mais importante, Henrique, é o quê? É a pessoa ter um taco apropriado às necessidades dela. De descobrir o taco ideal para si, né? Quer dizer, tem que respeitar o seu tamanho, o comprimento do seu braço, se você gosta de uma tacada mais explosiva, se você joga mais com precisão, sabe? Como costuma dizer, jogar na manha, não é isso? Exatamente. Agora aqui na Black Ball você vai encontrar todos os modelos de tacos possíveis, só que cada um tem uma especificação. É difícil, né, Henrique, para a gente se decidir entre tantos modelos, né? Não é tão difícil, eu vou ajudar vocês. Tá, um exemplo, vai. Posso escolher o taco? Pode, escolhe. Esse aqui, por exemplo, ele seria um taco apropriado para quem? Não tenho a menor ideia. Esse aqui seria um taco pesado, com mais de 400 gramas, que a gente já indica para quem gosta de dar uma tacada com mais força, uma tacada com mais explosão, como você mencionou agora, com mais emoção, porque ele vai permitir uma alavanca mais segura, por ser mais encorpado. Para quem gosta de dar uma tacada com mais força, o ideal também é que tenha uma ponteira com um diâmetro mais elevado, de 11 a 12 milímetros. Isso vai fazer com que a área de contato com a bola seja maior e que você tenha menor probabilidade de erro. Em compensação, já dificulta, por exemplo, para aplicar um efeito na tacada, que seria o ideal se a ponta do taco fosse mais fina, se fosse uma ponteira menor, de 9, 10 milímetros. E uma outra dica para você escolher o taco ideal, você, jogador, que gosta de aplicar mais efeitos, é pegar um taco que tenha um peso mais leve, por exemplo, de 350, no máximo até 400 gramas, que vai facilitar o seu controle em diversas alturas de tacadas, para você ter maior controle do efeito que você vai aplicar. Outro exemplo, você falou desse taco, eu quero saber agora um modelo aqui, alguém que gosta de jogar só na manhã mesmo, na suavidade, sabe, com calma, tem um taco. Qual que é um taco ideal para esse tipo de jogador? Mostra aí. O ideal seria, por exemplo, um taco como esse aqui, que é um taco importado, com madeira canadense, uma madeira chamada ash, que é uma madeira muito mais fácil de manipular, mais fácil para você aplicar lixamentos que deixam bem mais lisinho o desliz em cima, para você não precisar de giz no corpo do taco, isso é muito bom para quem gosta de dar um efeito, e que tem uma virola muito mais fininha. Você pode perceber no corpo do taco que ele tem um aspecto muito mais enxuto. Então seria um taco de uma virola de 9, 9 milímetros e meio. O importante também para qualquer tipo de jogador é que a virola seja de metal. Desse modo você pode explorar as tacadas com mais segurança, vai garantir que elas não caiam precocemente. Tacos, dizem muito por aí, ah, taco interiço é melhor do que taco desmontável, porque taco desmontável dá problema, isso também é um grande tabu. O que você precisa é de um taco de qualidade. Se o taco for bom, seja interiço ou seja desmontável, ele vai atender as suas necessidades. Agora eu vi algo muito interessante, Henrique, me explica uma coisa. Você estava falando aí de taco de madeira assim, taco de madeira assada, eu vi que tem vários modelos. Agora tem um aqui que eu peguei diferente aqui, todo trabalhado. Tem uma mistura de material aqui. Com certeza, esse aqui por exemplo é um taco muito bom para quem gosta de dar pancadas muito, muito fortes mesmo, né? Porque ele tem uma das maiores virolas do mercado, que seria a virola de 12 centímetros, 12 centímetros e meio. Com uma longa, uma longa virola aqui, você pode ver que é uma virola de pelo menos uns 2 centímetros. E tem um detalhe muito especial, esse aqui é um taco que a gente chama de taco plug. Com uma leve curva você já abre a sua metade. É muito bom para quem gosta de sair com os amigos, ir para um saloon e ter muita facilidade na hora de montar e desmontar o seu taco. Ele tem um acabamento especial em PVC na parte superior, que vai garantir mais leveza e menos peso na parte superior, que é a parte que não pode ter peso. Ele tem um acabamento amadeirado mais acentuado na base, com uma culatra com bastante amortecimento, né? Para você que na hora que rota a cada, bate o taco no chão, né? É muito comum isso, fica bravo, é muito comum acontecer. De um modo geral, nós temos consultores aqui durante todo o expediente, prontos para te ajudar a encontrar o taco ideal para você. E para fechar muito bem esse vídeo, vamos falar de um modelo. Qual que é o top aqui hoje da aula? Eu vou falar, olha, esse é para ninguém botar defeito. Me escolhe aí. Seria o taco de titânio. Eu nem sabia que tinha taco de titânio para começar. Taco de titânio. Esse aqui é o melhor taco da empresa, na minha opinião. E isso não é regra. De repente, para você, o taco ideal é outro. Taco é igual a escova de dente. Você escolheu a sua, você gostou daquela. Você se adaptou àquela. Você se adaptar ao taco é fundamental. Às vezes é o taco que te escolhe. Então, falando um pouco mais do taco de titânio, ele tem um trabalho fosco da parte 3 quartos em diante, que garante o maior deslize, o maior conforto na tacada. Tem uma ponta de couro aplicada em camadas, em 4 camadas de couro. Isso garante um efeito mola na tacada. Muito bom para quem gosta de aplicar efeitos. Virola metalizada, com bastante reforço, para você não ter o perigo da ponta cair precocemente. E o balanceamento mais perfeito que eu conheço. Ele tem muito mais titânio em cima. Por conta disso, ele fica mais leve em cima. E muito mais madeira na base. Por isso, fica mais encorpado na base. Uma rosca bem reforçada. Bem reforçada mesmo. Uma das mais imponentes que eu já vi. Fácil para transportar. É lindíssimo. Temos disponível nas cores preta, azul e vinho. Vem conhecer a gente. Vem conhecer o taco ideal para você. Entre outros vários atributos e peças decorativas que a gente tem. Com a máxima qualidade que só a Black Ball vai oferecer. É mais do que uma loja de jogos. É consultoria para você realmente sair muitíssimo satisfeito. Convido você a conhecer o Showroom aqui no Parque Dom Pedro em Campinas. Ligue, mande e-mail, faz sinal de fumaça. Que eles sempre vão te atender da maneira que você realmente merece. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo mais uma vez. Black Ball. Milhar for Design.